Agora vamos falando, gente, sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19 aqui em Três Lagoas, porque o novo público está sendo vacinado. Quem tem as informações agora pra gente é a Tati Simo. Tati, bom dia. Quais são as informações? Bom dia mais uma vez pra você, Ana. Exatamente isso que você acabou de citar. Começo a semana trazendo boas notícias aqui pra comunidade três-lagoense e tô aqui no meu celular com a cola dessas informações, porque eu não consegui memorizar todas elas. Mas vamos lá, só complementando o que você comentou, Três Lagoas recebeu na sexta-feira 2.200 doses de vacina contra a Covid-19. É uma fatia de pouco mais de 53 mil doses que Mato Grosso do Sul recebeu na quinta-feira e em menos de 24 horas houve esse repasse aqui para as cidades do interior e Três Lagoas ficou com essa fatia de pouco mais aí, de duas mil doses, né? São vacinas tanto da Coronavac quanto da Oxford, vacinas destinadas em sua maioria para aplicação da segunda dose e, claro, quem já recebeu a primeira há pelo menos 20 dias. Temos novidades, Ana? Essa é a grande informação do dia, porque novos grupos podem ser vacinados. Inclusive podem mesmo, porque no final de semana houve já o início dessa vacinação aqui em Três Lagoas. De maneira inédita, né? Porque a gente tem até acompanhado que outros municípios de Mato Grosso do Sul estão se mobilizando aos finais de semana para agilizar a vacinação e Três Lagoas ficou para trás nisso, né? No sábado retrasado, que foi o primeiro sábado desde o início da campanha em que houve vacinação e aí foi destinado exclusivamente para os profissionais da segurança. Mas nesse final de semana, né? Eu digo por sábado e ontem, houve aí a vacinação em outros grupos. Também nos profissionais da segurança que estão continuando aí a receber a vacina contra a Covid. Esse grupo recebe especificamente lá na sede do Corpo de Bombeiros. E aos novos grupos que eu vou citar agora, então com licença porque eu vou precisar colar. Esses novos grupos são os seguintes. Lembrando que os profissionais da saúde e os idosos com mais de 70 anos que já receberam a primeira dose, agora nessa fase, nessa etapa, também podem receber a segunda. Basta fazer o seu agendamento. Agora sim, os novos grupos são as pessoas com mais de 66 anos. Essas podem receber a primeira dose. E pessoas que tenham mais de 60 anos de idade e alguma comorbidade. Mas atenção, porque não vale para qualquer comorbidade. Tem uma listinha aqui na minha mão dessas comorbidades que são consideradas aí pela Secretaria Municipal de Saúde as mais graves e por isso estão sendo priorizadas, iniciadas nessa etapa, né? Então atenção se você tem mais de 66 anos e alguma das seguintes doenças. Portadores de doenças imunossuprimidas, oncológicos com a doença ativa e em tratamento. Também pacientes com mais de 66 anos transplantados de órgãos sólidos ou de medula óssea. E também as pessoas que possuem obesidade mórbida e aí tem que atender a classificação de um IMC maior que 40. Então além de ter mais de 66 anos, aliás, mais de 66 até me confundi, mais de 60 anos de idade também precisa ter alguma dessas comorbidades. Se caso tem essa comorbidade, mas não tem mais de 60 anos, precisa aguardar, tá bom? Então se é o seu caso, você é um paciente oncológico em tratamento, mas porventura tem aí, exemplo, 40 anos de idade, vai precisar aguardar uma nova etapa da vacina. Fora esses dois grupos, os de 60 anos com comorbidade, alguma dessas que eu citei, e os idosos com mais de 66, um terceiro grupo também começa a ser vacinado nessa semana, que são os pacientes atendidos pela APAI de Três Lagoas. A vacinação vai ocorrer provavelmente em um único dia, que vai ser na quinta-feira, dia 15 de abril, e aí todos os pacientes da APAI serão de uma só vez vacinados. Quem não puder acompanhar a vacina nesse dia vai ser vacinado num outro momento, porque as doses são destinadas a esse público. Ana, e para encerrar, uma informação que é mais um serviço, né, para a comunidade. Três Lagoas está adotando um sistema muito semelhante ao que o governo do estado de São Paulo tem feito aí há quase um mês, que é pedir para as pessoas que estão indo às unidades de saúde, né, aos pontos de vacinação, receber a sua imunização contra a Covid, que essas pessoas, quem puder, né, que faça a doação de um quilo de alimento não perecível, porque esse alimento vai ser encaminhado para assistência social e depois repassado às famílias que estão sofrendo os efeitos colaterais da pandemia, porque a gente sabe que a pandemia tem afetado não só a questão da saúde, a questão da crise sanitária, mas também o lado econômico da cidade, muitas famílias perdendo emprego, sofrendo com esses problemas sociais. E daí haverá a doação desses alimentos, então se você puder fazer uma doação ao receber a sua vacina, será muito bem-vinda, viu?